Olá! Hoje eu vou te mostrar como você pode atualizar seu Windows 7 para o Windows 10 sem perder nada. Algum tempo atrás, aparecia na barra de ferramentas uma notificação te oferecendo para você atualizar para o Windows 10. Lembra disso? Você não recebe mais essa notificação porque a Microsoft encerrou essa atualização automática, mas depois disso, ficou disponível a atualização manual. E é sobre essa atualização manual que eu vou falar hoje. Em um comunicado oficial, a Microsoft disse que após o dia 14 de janeiro de 2020, ela não fornecerá mais suporte nem atualizações de segurança para computadores com Windows 7. Esse é um procedimento comum e já aconteceu anteriormente com outros sistemas da empresa. Se você tem um Windows 7 original, gostaria de atualizá-lo para o Windows 10 de forma legal, agora é o momento. Veja como fazer isso. Antes de tudo, vamos verificar a situação da licença do seu computador. Acesse Iniciar. Na busca, digite Executar. Abra o Executar. E digite Winver. Como você pode ver, está tudo certo com a licença. Tenha certeza de que o computador esteja devidamente atualizado. Esse processo deve ser feito antes da atualização do sistema. Então acesse Iniciar, Iniciar. Vá na opção Todos os Programas e escolha Windows Update. Procure por Atualizações e atualize seu sistema. Agora vamos partir para a atualização do Windows 10. Veja como. Abra seu navegador, Iniciar. Acesse o Google e busque por baixar o Windows 10. Esse primeiro resultado é o que a gente está procurando. Então clique nele e na página que abrir, clique em baixar a ferramenta. E então o download vai iniciar automaticamente. Para garantir, eu também deixei o link dessa página aqui na descrição. Agora que já fizemos o download, vamos executar a ferramenta de atualização. Veja como. Clique com o botão direito e execute como administrador. Vai abrir uma tela dizendo que os preparativos estão sendo feitos. E então uma tela com os termos de licença. Leia e, para prosseguir, clique em Aceitar. Nós estamos no processo de atualização do sistema. E na próxima etapa vamos ver exatamente isso. Nessa tela, escolha a opção Atualizar este computador agora. E clique em Avançar. Agora chegamos na parte principal da atualização do sistema. O cenário está pronto. Está tudo preparado. Agora clique em Instalar. Nesse processo de atualização, pode ser que o computador seja reiniciado várias vezes. O processo é um pouco demorado, mas logo depois disso, você poderá desfrutar do Windows 10. Veja. Já estamos no Windows 10. Vamos verificar a versão e a licença do Windows novamente. Acesse Iniciar. Na busca, digite Executar. Abra o Executar. E digite Winver. Tudo certo e devidamente licenciado. Hoje tem uma pequena surpresa. Vamos ver os erros de gravação. Não, não é isso. Olá, meu nome é Denis. Ah, meu nome é Denis. Seu Windows 7 pro Windows 10. É, existia uma notificação na sua barra de tra... Ah, pera. Olá, hoje eu vou te mostrar como atualizar. Como você pode. Uma atualização. Uma notificação. Informando o que você deveria... Informando. Que havia uma... Ah. Eu gostaria de agradecer a todos que curtiram, se inscreveram. E de alguma forma puderam contribuir com os últimos dois vídeos. Nós chegamos à barreira de 100 inscritos. Isso é mais do que eu imaginava. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você tem algum amigo que está precisando fazer essa atualização, compartilha com ele o vídeo. Nos ajude a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.